Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar as minhas últimas escolhas lá na Amaro, essa caixona cheia de coisas aqui dentro. Normalmente eu mostro as escolhas da Amaro junto com o vídeo de recebidos, mas como tem bastante coisa aqui, eu achei que seria mais legal fazer um vídeo exclusivo pra isso, pra mostrar com mais detalhes. E também, claro, quero aproveitar pra contar pra vocês que tá rolando o Black Friday lá na Amaro com preços e descontos incríveis. Ainda tem o meu cupom IA, que dá 20% de desconto na primeira compra. Então tudo que já tá com desconto, vocês conseguem mais 20% usando esse cupom. Bom, tem muita coisa aqui de várias categorias diferentes, porque pra quem não sabe, a Amaro não vende só roupas, tá? Vende também produtos de beleza, decoração, coisas pra casa, itens de sexual wellness, enfim, itens sexuais, itens de bem-estar. Você encontra tudo pra sua vida na Amaro, basicamente. E aí fiz algumas escolhas de coisas que eu estava precisando por aqui e vou compartilhar com vocês. Tudo que ainda estiver disponível, eu vou colocar preço aqui na tela também. E o que não tiver mais, vou ver se eu encontro alguma coisa similar pra deixar aqui embaixo nos links pra vocês, tá bom? Bom, primeira coisa, eu vou colocar essa caixa no chão, acho que vai ser mais fácil. Bom, os primeiros itens então são esses dois cestinhos organizadores. Eu tava precisando muito pra colocar ali no armário, né, na partezinha de dispense, na partezinha de organizar as coisas dos cachorros. Tava precisando de uns cestos, porque eu uso normalmente eco bag, mas nossa, tava ficando tudo amontoado, não tava dando certo. Então eu queria muito umas caixinhas organizadoras, cestinhos. Vi esses daqui da Oikos lá na Amaro, achei lindos, eu amei essa cor, mas eles também estão disponíveis em outras cores. Eles tem preto, tem laranja, tipo, terracota, mas eu achei muito fofo esse verdinho água. E peguei esse aqui, que é bem grandão, que eu quero pra colocar produtos de lavar roupa, assim. Daí, tipo, precisava ser uma coisa bem alta pra caber aqui dentro. E esse aqui, menorzinho, um pouquinho, que eu vou usar pra colocar paninhos, coisas assim. Tipo, pra ficar tudo num lugar só, sabe? Porque fica tudo muito bagunçado ali. E agora eu vi, ó, esse aqui é exatamente metade dele, não, é um pouquinho mais que a metade. E esse é ótimo, se fosse a metade, eu coubesse exatamente outro aqui do lado, que provavelmente eu vou ter que pegar mais um ainda. Mas quis pegar esses dois aqui pra ver se os tamanhos davam certo ali. E eles são bem resistentes, pelo que dá pra ver. Eles encaixam um em cima do outro bem certinho também, porque a tampa é mais baixinha aqui no meio. Enfim, adorei. Acho que vai ficar bem certinho pro que eu quero. Deixa eu ver as medidas aqui pra passar pra vocês. Esse menor é 25 de altura, 33 de comprimento e 24 de espessura? É isso? Enfim, deu pra entender. E esse outro aqui é... ele é 39 de comprimento, 34,5 de altura e 39 também aqui. Ele é quadradinho, né? Ele só é mais baixinho, um pouquinho. Eu amei, já quero muito organizar as minhas coisas dentro deles. Fazia tempo que eu tava querendo uma manta pra colocar na cama, acho que fica tão bonito. Aí eu escolhi essa daqui, que tem uma cor assim mais neutra, então acaba combinando com todas as roupas de cama que a gente tem, sabe? Ela é tipo um cru, assim. Nossa, que cheirinho bom. Cheirinho de capim, sabe? E ela tem franjinha também. Achei bem fofa, acho que vai ficar bem bonito com o jogo de cama verde que eu tenho da Amaro também. E o outro estampado que eu tenho da Amaro também, porque eu tenho vários jogos de cama da Amaro. Inclusive, os jogos de cama de lá são muito bons. Eu tenho o jogo de cama e tenho o do V também, que é o recheio, né? Do cobertor com capa de edredom. E, gente, sério, capa de edredom é a melhor coisa da vida. Se vocês não conhecem, vale a pena vocês testarem, porque faz com que seu cobertor, seu edredom, na verdade, né? Dure por muito mais tempo. Você só tira a capa e lava e é maravilhoso. Então eu posto sobre isso já lá no Instagram. Vou procurar o link dele e deixar aqui embaixo pra vocês. Aí ainda, em coisinhas de casa, peguei essas espatulazinhas pra passar coisas em pão, assim, sabe? A gente já tinha umas, mas eram umas bem vagabundinhas, que estavam já meio troncha. Aí o Marco sempre falava que queria comprar novas e eu achei essa daqui lá na Amaro, achei super bonita. Ai, ela tá bem presa aqui, deixa eu tirar, peraí. Mas ela é dourada e aqui é tipo um oliva, assim, sabe? É muito bonito, muito chique. Adorei. Aí vem três nesse kitzinho aqui. Outra coisa que eu escolhi e que já faz bastante tempo que eu tava querendo são aqueles paninhos reutilizáveis de cera de abelha. Deixa eu abrir pra ver, porque eu nunca vi um pessoalmente também, mas parece muito legal. Ai, que bonitinho. Cada um é de uma estampa diferente, ó. São três paninhos, todos eles têm estampa de limãozinho siciliano, mas cada um diferente do outro. Ele é um paninho que serve pra você usar como se você fosse usar aquele plástico de cozinha, sabe? Aquele plástico filme. Ao invés do plástico filme, você vai usar esse paninho aqui, porque você consegue moldar ele nas coisas pra tapar, sabe? E ele é reutilizável, né? Então você não vai usar e jogar fora, você consegue usar ele várias vezes. Acho, inclusive, que você pode lavar e tudo mais. Deixa eu ver, deixa eu abrir primeiro e depois eu vou ler ali pra falar direitinho pra vocês. Mas eu já vi outras pessoas falando deles e sempre quis testar aqui em casa e achei que tava com preço bem bom. Se não me engano, os três custou 45, então assim, pra uma coisa que você vai utilizar bastante e que você vai deixar de gerar lixo com isso, né? Achei que valia a pena escolher isso pra testar aqui em casa. Vamos ver, deixa eu ler aqui direitinho como é que funciona pra contar pra vocês. Sou naturalmente de algodão, cera de abelha, resina e óleo vegetal. Lembre-se que a cera de abelha é solúvel em álcool, derrete em altas temperaturas e é inflamável. Embalo e protejo frutas, queijos, pães, tigelas, jarras e o que mais você precisar manter saudável e fresquinho. Use a pressão e o calor das mãos para me moldar. Leve-me à geladeira ou freezer. Lave-me com bucha vegetal e sabão neutro em água fria. Não torça e nem deixe de molho. Seco naturalmente a sombra. Não use-me em carnes cruas. Nunca leve-me ao forno, micro-ondas ou lava-louças. Após minha vida útil, compote-me ou utilize-me como acendedor natural de lareiras ou churrasqueiras. Sou um produto sustentável, não deixo rastros negativos na natureza. Cuide-me com carinho e ficaremos juntos por um ano. Que bonitinho, achei super fofo. Bom, mantém os alimentos frescos e saudáveis por muito mais tempo. Sou natural, antibacteriano e antifúngico. Bem legal, né? Para colocar frutas, legumes, coisas assim na geladeira. Acho que vai ser ótimo. Vai fazer com que dure por mais tempo. E vou eliminar os saquinhos de plástico que a gente acaba usando para guardar coisas na geladeira. E que eu acho péssimo. Detesto ficar usando saquinho de plástico para isso. Próximo item que temos aqui. Vamos descobrir qual é. Mas antes, deixa eu falar para vocês. Acho que eu até já falei em algum vídeo recebido. Eu adoro esse papelzinho que vem embalando as coisas da Amaro. Ele substitui o plástico bolho. Ele é tipo um papel colmeiazinho assim, sabe? Ele fica bem fofinho e protege bem as coisas. Esse aqui também é da Oikos. Eu adoro as coisas da Oikos. A qualidade deles é muito boa. Tem várias coisas de lá já que eu peguei na Amaro. E é um potinho de vidro para guardar coisas na geladeira. Guardar tipo o resto de comida. Coisas assim, sabe? E aqui em cima ele tapa super bem. Ele prende super bem. Então é muito bom. Ele veda muito, muito bem. Esse aqui é de 840ml. E aí eu peguei um outro também menor um pouquinho. Peraí. Disfarça, gente. Não é menor. É maior. Na verdade é quase o mesmo tamanho. Só que esse aqui é quadrado. E esse aqui é retangular e mais comprido. O menor eu estava vendo. Era para o meu pai. Esse aqui é 1200ml. E esse aqui é 840ml. Eu acho muito bom isso. Porque quando a gente faz comida e sobra. A gente gosta de congelar. Então é bom ter esses potinhos de vidro para congelar. Porque ao contrário do plástico, né? Ele não fica com aquele cheiro de plástico ruim. Ele não mancha. Porque sempre de plástico você coloca um molho ou alguma coisa assim. Acaba manchando, sabe? Acaba ressecando tudo. Então eu prefiro bem mais esses de vidro. E por último eu peguei um joguinho de pratos. Que eu já tinha visto na Guide Shop da Amaro lá em Brasília. E tinha ficado apaixonada neles. Então queria muito. Achei muito lindo. Olha só que coisa mais fofa. Ele é todo estampadinho. E essa mesma família, né? Essa mesma linha de pratos. Tem também o prato fundo. Que é com uma estampa diferente. Se não me engano ele tem uma flor maior aqui no meio. E florzinhas em volta. E tem também o prato de sobremesa. Que é um prato xadrezinho também muito fofo. Achei muito lindo. E aí são seis pratinhos iguais assim. A gente não tinha nenhum jogo de prato. Então é... Não que eu estava sentindo falta. Mas achei esse um jogo de prato legal pra ter. Porque ele é bonito, delicado. E combina com outras coisas também. Agora vamos pra itens de roupa. Eu peguei uma calça. Porque eu estava precisando de uma calça jeans mais retinha. Então eu peguei esse modelo aqui. Num jeans mais escuro. Bem jeans... Ela não é tão azul quanto tá aparecendo no vídeo. Um jeans bem tradicional assim. E ela é retinha com pouco stretch e bem... Reta. Não tem muito o que falar. Mas é uma calça cintura alta. E retinha. Peguei essa daqui no 36. Depois eu provo. E conto pra vocês lá no Instagram se deu certo. Nossa, deu soluço. Mas tenho certeza que vai dar. Porque a modelagem da Amaro sempre fica boa em mim o 36. E peguei também essa blusinha aqui. Que eu achei muito, muito, muito fofa. Que é de manguinha bufante. Olha que amorzinho. Ela tem... Ai, ela tem um... Um tecidinho mais durinho dentro. Pra ficar tipo um volumezinho, sabe? Que fofo. Eu adorei. Nunca tinha visto isso. Aí ela tem esse decotezinho na frente. Atrás ela é toda aberta também. E dá um lacinho aqui. E eu achei a estampa dela muito bonita. Eu peguei o tamanho PP. Tô achando um pouquinho grande. Vou provar já pra ver como é que fica. Já não, né? Assim que eu terminar o vídeo já vou provar pra ver como é que fica. Mas assim... É tão fácil fazer troca na Amaro. Que eu nem me preocupo muito. Se a peça vai servir. Se vai ficar perfeita ou não. Porque se precisar trocar é muito simples. Você consegue trocar em até 60 dias. Então, tipo... Você pode realmente provar várias vezes. Testar realmente se deu certo ou não. Óbvio que não dá pra tirar a etiqueta, né? Mas você tem 60 dias pra fazer a devolução. E é muito simples fazer a devolução também. Você pode pedir pra eles coletarem na sua casa. Se não me engano, é nas compras acima de 129. Acho que é isso. Vou achar direitinho essa informação e coloco aqui pra vocês. Mas você pode pedir pra eles coletarem na sua casa. Então você nem precisa ir até o correio e enviar, sabe? Você só coloca na mesma caixinha que chegou. Eles coletam na sua casa. Depois de mais ou menos uns 5, 6 dias. O crédito vai entrar de volta na sua compra. E aí você consegue pedir em outro tamanho. A Amaro não trabalha com troca, na verdade, né? Eles devolvem o valor que você gastou. E aí você compra de novo em outro tamanho. Ou outra peça. Se você não tiver gostado. Enfim. Então é muito fácil, muito simples, muito tranquilo. E por isso eu nem me preocupo muito. Se por acaso o tamanho não vai ficar certinho. E o último item dessa caixa é este aqui. O After Party da Bad Red. Eu sempre quis testar este produto. Confesso que eu não sei exatamente o que ele é. Foi uma compra um pouquinho assim... Não impulsiva, porque eu sempre quis testar. Mas eu não sei exatamente o que ele faz. Pelo que eu já vi de pessoas falando. Ele é meio que um revitalizador. Nossa. Meu Deus, abri. Muito cheiroso. Ele é meio que um revitalizador, né? Faz com que seu cabelo pareça limpo de novo. E pareça recém lavado de novo. Não exatamente como o shampoo a seco. Mas tipo, deixa o cabelo bonito de novo, sabe? Então por isso que ele chama After Party. Você pode tipo, ir pra uma festa. Tá com o cabelo todo zoado. E usando o dia seguinte, seu cabelo vai ficar bonito de novo, né? Eu vou testar pra ver se realmente funciona. Mas eu sempre quis provar os produtos da TIGI, da TIGI, né? Não sei como é que fala. Acho que é TIGI mesmo. Da Bad Red. Enfim. Sempre quis testar os produtos dessa marca. Então aproveitei que agora tem lá na Amaro. Comprei o... Peguei a versão menorzinha de 50ml pra realmente testar. Mas tem uma versão maior também. Ó, aqui atrás ele fala. Uma fórmula poderosa, lisa e brilhante. Não apenas projetada, mas também usada por profissionais de salão. Oferecendo resultados de salão de beleza. E experiência de salão em casa. É o produto antifreeze definitivo para cabelos sedosos, macios, brilhantes e com aparência saudável. É isso. Vou testar e conto lá no Instagram o que eu achei. Achei a embalagem muito linda. Além desses itens aqui, eu fiz mais um pedido antes de ontem. Então ele deve estar chegando essa semana ainda. Provavelmente eu consigo gravar antes desse vídeo ir ao ar pra vocês. Que são mais duas blusinhas, se não me engano. Acho que é isso. Mais duas ou três blusinhas que eu pedi também. Que eu tava sentindo falta de peças de cima bonitas e diferentes pra sair, sabe? Eu comentei lá no Instagram que eu tô com muita dificuldade de montar looks pra sair à noite. Então eu fiz esse pedido pensando nisso. E inclusive quero trazer isso como conteúdo pra cá também. Porque eu percebi que muita gente também tá com essa mesma dificuldade. Então eu vou analisar isso. Vou entender como é que eu vou melhorar nesse ponto pra poder trazer as dicas aqui pra vocês. E bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas escolhas na Amaro. Não esqueçam que vocês têm um cupom de 20% pra usar na primeira compra lá. É só usar I-A-Y-A-A-H, tudo em maiúsculo. Vou deixar o link aqui embaixo. Vou deixar o link das peças que eu comprei também. E a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal pra você não ser inscrito. Um beijo. E até a próxima. Tchau. As peças que eu pedi lá na Amaro chegaram a tempo. Então eu vim mostrar pra vocês. Já com spoiler da blusinha aqui que ficou maravilhosa. Mas se vocês quiserem ver as outras peças no corpo também, tem Reels lá no Instagram mostrando tudinho. A outra blusa que eu pedi foi essa daqui. De bolinha. Ela tem golinha V e manga comprida. E aqui ela faz um transpassado, sabe? Ela é aquela que é realmente uma blusa transpassada. Ela tem o furinho aqui pra passar a fita. E aí você pode amarrar ou na frente, ou atrás, ou do lado, né? Dá pra fazer como quiser. Ficou super linda no corpo. Eu já tinha provado ela no Guide Shop lá de Brasília. Esse shortinho de linho lilás super fofo também. Ó, ele tem esse detalhezinho de quatro botões na frente e preguinhas. Achei ele muito bonitinho. Ficou um pouquinho grande. Mas o 34 não tá mais disponível. Então eu vou ficar com o 36 mesmo. É só usar com um cintinho que dá super certo. E a terceira e última peça foi esse top com a manga super bufante. Essa estampa maravilhosa. Eu tinha provado o vestido nessa estampa. Me arrependi de não ter pego. Porque ele ficou muito lindo e não tá mais disponível. Mas ó, ela é bem diferente a modelagem. Ó, não tem nenhuma costura aqui na manga. E fica bem legal no corpo. Fica bem bufante mesmo. Bem balãozão. Pra quem gosta aí de uma peça bem chamativa realmente, né? E ela tem amarração aqui na frente. E bom, essas foram as minhas compras de Black Friday na Amaro. Mas eu tenho mais um aviso pra vocês. Que na verdade eu nem sei se eu poderia já estar contando. Mas como a gente não vai ter um outro vídeo entre esse período. Já vou falar agora. Vocês sabem que meu cupom IA dá 20% de desconto na primeira compra lá na Amaro. Mas agora, exclusivamente pra Black Friday, eles atenderam nossos pedidos. E o meu cupom vai estar valendo pra todo mundo. Independente de ser primeira compra, segunda, décima. Qualquer compra que você vai fazer na Amaro, você vai conseguir usar o cupom. Mas ele vai estar valendo só 10%, tá? Vai ser durante o dia 23. São 24 horas somente que esse cupom vai estar dando desconto pra todo mundo. Então aproveitem que já tem muita peça com desconto. Já dá 50% lá na Amaro. Vou deixar aqui embaixo, além de todos os produtos que eu mostrei. Também o linkzinho das peças com desconto. Beijo, agora sim. Tchau!